É noite de chuva Onde é que você deve estar Pra estar assim tão longe de mim Será que está em alguma calçada Tá sofrendo ou dando risada Tá chorando ou curtindo a balada Só pudesse eu te perguntar Eu vi você, meu filho, na sarjeta triste pensando Perdeu a noção do tempo, os meses viraram anos Deixou planos e uma família a te esperar Disse até logo, logo já passou, nada de voltar Espinhos no mundo afloram, ferindo sua história E eu me esforço pra escrevê-la certa por suas linhas tortas Eu sou a voz que fala e molda seu caráter Eu vou, travo o rebolver, impeço que ele o mate Eu sou a coincidência que da morte te desvia Aqueço seu coração que repousa na calça da fria Mas pra ti a paz é alguém de longe a te escutar Porém, estou tão perto e choro ao ver você chorar Amém, não me conheces, olhe no espelho e veja Minha imagem em semelhança por baixo de suas tristezas Mas ferido por seus erros, moído por seus caminhos Pra te coroar com ouro eu fui coroado com o espinho Deus do céu, que veio à terra por você Imperceptível aos olhos humanos eu consegui te ver Porque eu estava lá despido da minha glória Me fazendo de maldito, caminhando entre escórias Histórias marcadas nas palmas das minhas mãos Cada erro uma ferida, cada acerto um perdão Então, vejo meu sacrifício, não foi o bastante Sua vida é preciosa, foi escoifada com meu sangue Você deixou o seu lar e foi pra tão longe Tão longe assim, será que pode sorrir? Será que se esqueceu de Deus, de mim? Por favor, volta logo pra casa Eu vi você, meu filho, na janela triste sonhando Uma semana virou meses, completaram quatro anos sem seu pai Perdeu a esperança esperando Se esforçou pra odiar, porém permaneceu amando Pra família é um vício difícil, não sabe se volta Você espera inconfundível batida na porta E ora como um louvor Sua voz sobe ao meu trono Sou eu que cuido dos seus enquanto repousa no sono Quem diz dessa família, não vai vir nada que presta Eu digo, tu serás bênção, essa é minha promessa Um escolhido, chamei a muitos poucos, deu ouvido Antes que eu possa te dar tudo, sem nada ser requerido Meu tudo é lindo, é vida, é salvação Mais que uma casa, é um lar, mais que dinheiro, é comunhão Mais do que religião, sou o caminho verdadeiro O amor que abraça os pobres, hospital que cura enfermo Pra você a promessa cumprida, um pai ressurreto O testemunho vivo do meu poder manifesto Então vejo meu sacrifício, não foi o bastante Sua vida é preciosa, pois foi paga com meu sangue Você deixou o seu lar e foi pra tão longe Tão longe assim Será que pode sorrir? Será que se esqueceu de Deus, de mim? Por favor, volta logo pra casa